Os assinantes da Netflix amam dramas de época, não é mesmo? Quando esses dramas se aproximam de thrillers, principalmente inspirados em fatos históricos reais, o seu apelo aumenta muito. Foi baseado nisso que a Netflix disponibilizou os episódios da série Austriak Freud, e claro que os fãs já estão aguardando a segunda temporada. O drama policial que segue o principal fundador da psicanálise, enquanto ele investiga um notório assassino, já era muito aguardado. Mas antes de te passar tudo o que eu já sei sobre a segunda temporada da série, queria eu te pedir para se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Dessa forma, você não perde nada do catálogo dos principais serviços de streaming no Brasil. Freud gira em torno de um jovem, Sigma Freud, enquanto estuda a terapia da psicanálise, uma das ferramentas populares e contemporâneas para rastrear criminosos hoje. No entanto, em 1886, em Viena, suas teorias não eram tão aceitas pela sociedade rígida. Como resultado, Freud precisa enfrentar vários obstáculos, o que obriga a passar de uma crise profissional para outro. Mas afinal, a série já foi renovada para a segunda temporada? Primeiro, precisamos entender que a série não é unicamente produzida pela Netflix. O título foi produzido em parceria com a ORF na Alemanha, sendo exibida primeiramente no canal alemão. No entanto, até o momento, nenhuma confirmação foi feita sobre a segunda temporada. Possivelmente, o canal alemão está aguardando o possível sucesso na Netflix para confirmar os novos episódios. Apesar disso, o primeiro ano vem sendo bastante elogiado, principalmente pelo seu conceito único, como a trilha sonora. Com o enorme sucesso da série na Netflix, provavelmente ela será renovada. A primeira temporada, depois de várias reviravoltas, consegue dar um final adequado à história principal. Mas a série é baseada na vida de Sigmund Freud, entre 1885 e 1890. Portanto, existe uma ampla história para continuar a série, enquanto se concentra em casos diferentes que refletem suas crenças e estudos sobre sonhos, subconsciente e psicologia. Se a série for renovada, a segunda temporada deverá assumir um caso totalmente novo, refletindo importantes realizações históricas do século XIX. Se realmente a segunda temporada for confirmada pela Netflix, esperamos que ela seja lançada em meados de março de 2021. Claro que isso depende da renovação e também se a série será primeiramente exibida na Alemanha. E você, está ansioso por novos episódios da série? Não esqueça de deixar seu comentário, ok? Um abraço e até mais!